E aí galera que está lá e tudo e bem-vindos à nova série Super Star Wars 2, Episode 1. A grande esperada continuação de Super Star Wars 2 a la estilo Half-Life não vai ter um 3, vai ser só Episódio 1 e Episódio 2. Ou vamos ver se o Mad vai superar a Valve e vai lançar algum 3, completar alguma trilogia. Copyright 2015, Mad Mario, mas isso aqui foi lançado em 2016, Mario, não foi lançado em 2015, enfim. Vamos começar aqui, eu estou ansioso para ver isso. Vamos lá. Céu estava prestes a derrotar a coisa, mas... Uma pessoa aparece em sua frente. Quem é essa pessoa? Bem-vindos! Bem-vindos, estrangeiro! Você se chama Estelite ou...? What are you playing? Sim, eu me chamo Estelite. Mais ou menos, na internet eu suponho. Sim. Venha comigo agora. Tu não manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Mas eu tenho que derrotar o Fufelson. Temos algo mais importante. Ah, ou... Lembra do Kisuko na Flore... na Forest of Illusion? Você se perguntava o motivo dele estar lá. O Kisuko mantém o universo vivo. E ele foi roubado. Estamos mortos. Mas aí? Mas eu me sinto bem. Eu não estou morto. Sobre isso... O tio do chapéu roubou. Nada. Oh, não! Oh, não! A escolha me lave no começo? Oh, não! Não pode ser. Não pode ser. O tio do chapéu roubou. Mas eu prometi pra ele que eu não ia contar. Ah, não! Ah, não! Eu posso subir... Eu posso subir no texto. Tem que ter alguma outra alternativa. Já sei o que... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou... Eu não vou mentir. Eu vou omitir. Nada, não. Nada, não. Fale agora. Não, 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 não. Que? Que? Mas eu... Ah, não! Isso é uma... Merde! Merde! Não! Tu me dá uma falsa ilusão de escolha. Não se faz isso. Não! Eu não quero entregar o tio do chapéu. Eu prometi que eu não ia contar. Eu posso omitir que o tio do chapéu roubou. Encontrar o tio do chapéu e convencer ele a devolver o Kisuko. Não preciso delatar ele. Coitado. Me leve até ele. Ah, não! Não! Obrigado por trair o tio do chapéu, Estelite. Agora nós vamos prender ele. Quero que saiba que a culpa é toda sua. Eu não tinha escolha. Tu me deu uma falsa ilusão de escolha. Isso é um negócio meio... Foi em Telltale. Olha, eu tenho um íconezinho no mapa agora. Ah! Que fofo! Como? Os caminhos estão todos abertos já? Ou eu... Mas, hein? Capelati é não. Maconha bugada. Alguma coisa Cave 2. Ajude Buzz e... São as mesmas fases? São as mesmas fases? São as mesmas fases, olha só. Eu posso sair... Mas eu não posso sair dela. Shit! São as mesmas fases, olha só. Que legal. Desafio. Não use 6... É, é verdade, olha só. Tá, mas eu tenho que levar ele até o tio do chapéu. Onde é que fica? Onde é que fica o tio do chapéu? Eu não consigo subir? Eu não consigo subir pro cano. Ok. Claramente a resposta está em algum lugar aqui. Tipo, no retorno da coisa, assim. A resposta vai estar aqui dentro. Oh, damn! Ok. Mas, hein? Eu morri? Ok. Começamos bem, então. O que que o Bowser está voando em cima daquele cano? Bowser, esse não vai ter o cano. O castelo está ali do lado. Por que que você não está voando em cima dele? Tá bom. Vamos tentar isso de novo. Eu tenho que me mover rápido. Ah! Ah, tem coisas invisíveis ali. Tá bom, agora eu enxerguei. Eu não enxerguei antes porque elas são invisíveis. Gostei da música, Do. A música é boa. Oh, Jesus! O que você é com os meus olhos? O que você é com os meus olhos? Pó pora bora 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 Pó pora Pó pora Eu não estou numa posição muito boa aqui Ah ok, tá eu achei que eu não ia conseguir pegar o bloco Ah Damn A Koisis foi derrotada Coises O que aconteceu com meus olhos Qual é o problema dos meus olhos E por que que eu estou usando sapatos vermelhos Galochas Botas de chuva Vermelhas Eu resgatei o ovo Ah olha uma piroca Esse é um ovo muito mal educado Eu resgato ele e ele me recompensa Com uma piroca Agora Koisis morreu o Stylitol E? Ah A O cara do Resident Evil 4 Irão para a ilha genérica Um atalho para chegar mais rápido ao tio do chapéu E então resgatar o Kisuko Ilha genérica Vamos lá Ok Como é que eu sabia desse atalho? Eu não sei Olha só É uma ilha genérica P para que te quero Ok vamos lá Agora sim P para que te quero Ah ok Isso parece interessante Vamos lá Começando bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pulo simples Pulo simples Eu não vou ter tempo de chegar lá em cima Não vou ter tempo de chegar lá em cima Vamos tentar de novo Ok Eu vou conseguir isso Eu vou conseguir isso São pulos simples Eu vou... Foda-se a chave Eu vou por baixo Aaaaaah por baixo não é a resposta certa ok vamos por cima então tem outro pé aqui eu preciso de outro pé eu preciso de outro pé ah não você me enganou ah I've been juked tá é por aqui então não é por aqui ah eu tô morto ah eu tô morto ah tá ali o pé muito possível isso é muito possível uma acho que já tá muito difícil a mão ok agora vai agora vai agora vai eu consigo eu consigo fazer isso eu consigo isso não vai vencer a primeira fase não vai me vencer eu não serei vencido pela primeira fase isso não tá bom isso não tá bom ah ok eu tenho que acertar um pulo certeiro um pulo certeiro ah quase ah I win eu sou o vencedor a mais caminhos não mais caminhos não eu vou por baixo por baixo é a resposta isso agora vai ser a resposta também xie ok tá bom o último caminho possível vai ser o certo né eu tô vendo ó ó ó ó ó oi é oi é oi é quem é o mestre quem é o mestre agora a não a não a não a não pulos precisos isso vai ser mais complicado ok tá eu vou precisar de algumas tentativas pra esse esse foi bom vai lá vai lá vai lá ah não ah isso pode ser bem ruim eu posso voltar pra antes de eu apertar o botão não ok tá bom isso vai ser divertido ah já sei como fazer isso ah não tá eu só tenho que ser muito preciso ah tá mas eu já entendi ah eu sou o mestre ah deus ok vamos lá eu vou por cima ok tanto faz então beleza shit para com isso eu não gosto de labirintos você sabe muito bem disso você sabe muito bem como eu me sinto um labirintos mas hein ah eu tenho que ir bem por cima ah tá eu sei o teu jogo eu te entendo eu tenho que ir por cima é é é e daí pular torcer pra eu cair no lugar certo ok beleza eu acho que eu tenho que ir um pouco antes talvez eu tenha ido demais se pá eu fui demais talvez a resposta seja bem aqui ahá ahá sabia sabia desde o princípio tu não me engana tu não me engana med mas que que é isso ah esse é um checkpoint se eu morrer ele vai me largar no meio do abismo ah não eu quero só ver onde é que esse checkpoint vai me largar pra ver se eu pego ele ou não p para a gente isso já tá começando bem difícil ah aquilo não era um checkpoint ok eu tenho que subir e pegar aquele outro p ah beleza ah esse não é bom aaaah não hahaha aaaah não corre eu corre não corre não ah isso não é bom quer saber eu já vou fazer um desses eu já vou fazer um desses porque isso não tá bonito isso não tá bonito pra mim aaaah corre eu corre eu corre eu corre como se tua vida dependesse disso eu tenho que pular no último instante ai meu deus ai meu deus vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ah tá ali tá ali tá ali ah não hahaha vai 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 não eu pisei eu pisei isso vale né isso conta isso conta isso conta pisa foi 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 ah eu ganhei eu ganhei passei por cima do final mas eu ganhei ok não dura 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 ah 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 ok salva 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 por favor salva Eu adoro que eu tô sempre olhando pra cima Quando eu faço uma dancinha Uau, então já estamos começando com tudo, né Eu já gostei disso Começou desafiador Mas não injusto Gostei do mapa, ilha genérica Nice Mad, já estou muito feliz De estar jogando isso Muito obrigado Mas, eu acho que vai ficar por isso mesmo Pra esse primeiro episódio Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei Eu acho que eu vou gostar dessa série E eu vejo vocês no próximo episódio De Super Star Wars 2, episódio 1 Que eu sei lá, então Tchau Ah, eu tô muito feliz de estar jogando isso de novo